Bom, esse é o Antes aqui do Nissan Kicks, eu vou colocar uma película Sun Protect nele, tá bom? Fiquem de olho aí, acompanhem o trabalho do doutor, tá limpo, livre aqui, limpo. Algumas dicas eu tô gravando pra vocês em pequenos vídeos menores agora no canal, tomara que gostem aí, tá bom? Valeu, grande abraço, vamos lá. Daqui a pouco tem a... como que ele ficou, ó, que teto bonito. Rapaz, esse carro é lindo demais, ó. Vamos lá. O carro depois, 20 na frente, aqui eu coloquei os 5 nas laterais e no traseiro, ó como ficou lacrado, ficou legal, né? Bem lacrado mesmo, dá um acabamentinho, uma bolinha aqui, mas ó, dá pra ver nada lá dentro. E por dentro, uma ótima visibilidade. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no canal, tudo profissional, tá? Deus abençoe, carro é lindo, hein? O carro ficou bonito. Valeu, olha só.